Fala aí galera, beleza? Trazendo um joguinho aqui novo na área, Metro 2033, metrô né? 2033, versão Redux, joguinho aí Apocalipse né cara? Bom, esse tipo de jogo não é muito minha praia não, mas... Pô, faz muito tempo que eu comprei, eu comprei esse jogo ano passado cara, na promoção aí de Black Friday Comprei ele e nem joguei cara, então vamos jogar aí pela primeira vez tá? Andei testando aí, talvez é uma possível série do canal né véi? Bom, vamos começar aqui o novo jogo e vamos lá, lembrando que ele não vem em português, eu baixei legenda tá? Pra facilitar aí pra vocês Bora lá, novamente pessoal Não sou bom nesse tipo de jogo né cara, então vamos perdoando as nubadas que vai ter muitas, com certeza Mas parece ser divertido cara, bora lá, novo jogo Escolha seu estilo, sobrevivente, com munição e filtros em faltas, combate mortais e furtividade mais desafiadora Modo sobrevivência oferece aos jogadores a experiência survival horror, original de Metro 2033 com ênfase beleza Espartano, vivo expendicido em um combate furtivo e compassivo Mais uma mudança de munição É legal cara, ó Ritmo acelerado, grande abundância de munição, filtros e outros recursos Cara, eu trestei sobrevivente mano Eu vou jogando no Espartano cara Tem muita ação aí, bora Vamos no normal, patrulheiro Tá, vamos no normal mesmo cara Sim, bora O túnel cresceu caldo Miller e eu estávamos perto da surpresa agora Pelo tempo, nós iríamos cair em cima do vento Para lutar nosso caminho através do que os sonhos que estão esperando lá Minha longa jornada foi quase no final Mas eu teria o coragem, o poder de ver o verdade Se ver com o verdade Artyom Quando você deixou sua casa, você acha que você vai acabar em um lugar como esse, não sabendo se nós vamos salvar o nosso mundo ou nos enviar para o céu? Temos que entrar em um dos militares para chegar ao sul, Artyomo. Tchau, 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 tchau. Alguém está se movendo no nosso sul. Apenas no final, eu colaborei. Bom, pessoal, eu vou jogar aí nesse espartano que é para ter mais ação, né, cara? Eu estava testando... Olha o tamandarratazano, velho. Eu estava testando aí no modo sobrevivente. Como eu disse, não é minha praia, né, cara? Recursos limitados, essas paradas. A peça sempre está se rompendo aqui. Use o sistema de ação para abrir a porta. Vamos lá. Já vai deixando aquele like aí, tá? Para dar aquela força. E vamos nessa. Sim, senhor. Aproveitando, vou me dando dicas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos armários. Opa. Pera aí, cara. Tem mais munição aqui, mano. Olha aí. Bora. Tem coisinha aqui, velho. Ae, pega a máscara que é importante. Beleza, bora, velho. A lanterna. Uhu! Parece que ninguém está em casa. Antes de ir à surface, colocar a sua máscara de gasolina. O que acontece? Seria como um boteco fora da sua casa. O que é isso? Essa é a torrela de perfumes, senhor. O que é isso? O que é isso? Só deixa eu descer. Tá carregado, velho. Nossa, que saca! Morre, bichão Acabou Ah, mano, bem melhor Dê-la um pulo Ok, eu vou fazer Vamos andar juntos Vamos, pulo Alucá, Alucá Vamos, pulo Vamos, pulo Vamos, pulo Come in, pulo Come in, pulo Come in You're coming through loud and clear Over Under the tower I repeat, we're at the tower Did the group move out? Over Obrigado por ver você, Cali. Você ouviu isso? Escute. O que é isso? Torre o círculo! Oh, beleza! Beleza! Stay calm! Watch your best boys! Ok, ok. Apex, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil! 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 Vamos lá! Nossa, monoconks! Apex! 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 Uma bela do uma introdução, hein? Apex! Bela introdução, né véi? Bela introdução! Apex! 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 Tentão! Tentão choro! Seis! Apex! Tentão choro! E faz mais aby um aval para bırak付cho. Ele deve ter números na outra rede! Vamos! Beleza, pessoal Vamos nessa Nosso quartinho aqui, legal Dá pra interagir com as coisas Ó Bacana Vamos lá, tio Sim, sim, mano Calma Bom, como vocês podem ver, né, cara O jogo se passa aí num apocalipse na Rússia, né Onde nós vivemos aqui nos metrôs Abaixo do solo Porque o mundo foi tomado por demônios, criaturas, enfim, né, mano Mundo radioativo Onde nós vivemos muito tempo, se esses atalhos não pararmos Precisamos fazer alguma coisa O que mais podemos fazer? Onde nós vivemos? Os escuro vão nos matar todos Vamos ver o que o Hunter diz Serguei, você viu meu Serguei? Olá, Arthur Sim, mano, beleza Um outro patrôl foi atacado na noite O hospital está completo Oh, desculpa Oh, desculpa Mami, nós precisamos esperar, irmão? Vamos lá, Arthur O que é o Alexei? Ele estava no outposte Meu irmão está no hospital Ele está morto, ele foi morto Não visitação E aí, mano, beleza Como estão os atalhos? Não há muito atalho Os dois morreram esta noite Os os escuros não mataram, certo? Nota Dia por dia, nossas patrulhas saem para os túneis E dia por dia, eles voltam com alguma baixa Assassinado brutamente, assim, inexplicavelmente Alguns ainda voltam vivos Mas insanos E ainda assim, somente enviando nossos an... Amimigos? Deve ser amigos, né, velho? Vizinhos e parentes para lá Podemos manter as sombras longe Esses sombras, pessoal, são os Darks São aqueles monstros Quando ficamos sem o pessoal Para matar Seus ataques Para manter Seus ataques longe o suficiente Quando eles chegam perto da estação Beleza Quem quiser ler o restante aí Só dá um pause, tá? Nossa, mano Dá uma olhada aqui no hospital, né, mano A galera que foi atacada aí A patrulha Por favor, velho Tem coisas pra nós? Não Tem coisas pra nós? What the hell? Who would that be? It's Hunter Mutants, don't knock first Open the damn gate Welcome to exhibition, Hunter Thanks Alex, now close your kit It's been a long time, Hunter Good to see you, Alex Hello, Artyom So, Hunter What's happening in the outside world these days? Not much Not much Most of what I hear is about exhibition And the undead infesting your tunnels Artyom Artyom, I met a trader selling old postcards Of New York City I thought of your wall These are not the usual mutant creatures This is something else What the hell? Something much worse Dark ones Well, whatever in hell they are My order has a motto If it's hostile You kill it Dark ones They're coming in the shaft They're coming in from above Shit Just what we needed There are wonders here just behind the wall The hospital Kirill, take your group to the tunnels Alex, we must stay here and defend the hall Alright, Artyom, quickly get a weapon Ok, man Vai começar Um 38zinho Esse revolving é bom, cara They never come this far into this station It's the hospital They smell the blood Beleza Só temos um 38zinho Fica de olho que os bichos estão na ventilação Nossa Morre, mano Fica de olho que os bichos estão na ventilação Ok, vamos O Fica de olho que os bichos estão na ventilação Ok, vamos Ok, vamos Fica de olho Quanta M Artyom, você está bem? Claro, ele é um cara morto, esse é um cara morto, não há os escuros aqui, só o tipo de trânsito do túnel. Mesmo quando você não vê eles, os escuros estão lá, o medo, isso é o seu arma, isso é o que fez os escuros, isso é o que fizeram os escuros do túnel como ratos, os escuros não são simples mutantes, eles são homo novice, o próximo passo em evolução. Então, você ouviu sobre a sobrevivação dos melhores, ouviu o que? Nós perdemos. O que aconteceu com você, Alex? Você pode ir como Lance para a Slautera, eu vou ficar com qualquer vida que eu tenho com os escuros e os escuros, e eu vou levar mais de alguns dos seus homo novice com eu para o céu. Você acha que você é um KNigno currículo? Olhe, 10 senhores, trabalhando em combate. O seu corpo se rompiu, o seuidade será morto. Os 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 Obradores, eles destruíam os ombros do outro guardo. Vamos! O diabo sabe o que está acontecendo lá fora, além do seu perimetro. Eu devo ir recolher a situação. Escute-se, Atim. Se eu não estou aqui por volta, você deve chegar ao Polo Station e encontrar um homem chamado Miller. Diga-lo o que aconteceu com mim. O que está acontecendo no norte em Tainos. Dê-lo a Miller, para que ele conheça que eu te enviarei. Eu confio tudo em você, Atim. Não me deixe de descanso. Se nós vamos sobreviver, esta defesa deve ser eliminada. Não importa o custo. Eliminada. Entende? Esse cara é um maldito, mano. O Hunter não voltou. Não seria fácil encontrar uma excusa para deixar a estação e viajar para Polis. Mas eu tinha dado a minha palavra. Eu aprendi que o caravão estava indo para Riga no próximo dia. E precisava de guardas. Eu me inscrevi para o caravão. O jogo é bacana, cara. Tem que aprender a economizar munição. Quer dizer, tem que acertar. Tem que ser preciso. Estar com seu tempo, como sempre, hein? Ok, pegue sua roupa, vá para a plataforma, eles estão esperando por nós. Eu te encontrei lá. Ei, Artyom, não esqueça de nada, hein? Tem que ser certeiro, mano. Bom, nosso belíssimo quarto. Apaga a luz, né? Vê. Sabe como é? Ei, mano, beleza? É uma boa história, Artyom. Essa parte da estação está sob desligação temporária. Deixando-se, cortando-o de um lugar para um monte de eles. Ei, você está certeza que você não se lembra, Kegu? Estou cansada dessa merda. Por que eu coloco um prédio? Doreen, a mãe me disse que você não sabia que você era muito bom. E ela estava na noite. Eu sei. E como é uma casa onde você gostaria de viver com a sua mãe e a sua mãe? Não, não, não. Mano, o lugar é gigante, cara. Beleza, se minha vida fosse curta como você, eu não sabia que você era muito feliz em qualquer um mundo. Beleza. Bom, eu não queria ouvir sobre o seu Nike. Você tinha um bom 50 anos antes de irmos ao lado da rua. Eu acho que você tem um equipamento na estação, uma-se à caravana. Não, não, isso é lindo. Ok. Bora. Tem que achar esse sinal. Ninguém está em casa! Ninguém está em casa! Ninguém está em casa! As pessoas são filhos, sabe? Liars, hypocrites, traitors... Todo mundo! Olha quem está falando sobre isso! Você está dizendo que eu estou me sentindo com essas 30 fuitos em todos os lugares. Não me dê uma maldita sobre mim, quem tem que limpar isso depois deles. Isso é algo que pague qualquer um. É que eu estou perguntando se você está dizendo isso. Como você está dizendo isso? Como você está dizendo isso? Como você está dizendo isso? Não, não, não. O que é que esse cara está falando? O que é que esse cara está falando? O que é que esse cara está falando? O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Armas... Bom, deve ser para cá, né? Olha o arsenal aqui. Olha aqui. Boas armas fazem bons soldados. Crianças. Personalizar... O que? Você pode ver! Você pode matá-lo! Dá uma olhada aqui, pessoal. Artyom! O que é o seu dinheiro? O que é que? Eu já estou com roupa. O que é que? Já estou com roupa. O que? Eu já estou com roupa. Com roupa. Com roupa. Está fora. O que? Então, ela se chama de uma olhada aqui. O que é que é? Tem uma olhada aqui. O que é? Eu já estou com mulher de um papelado. Valeu! Ok, você está suportado, meu amigo. Seja livre de procurar a sua arma na minha linha de batalha. E, ah, você tenta não colocar a sua cabeça muito, ok? A arma é boa, cara. Beleza! Tem uma pistola... Deixa eu carregar já. Será que eu vou ter que comprar munição, velho? Valeu, meu amigo. Essa pistola é muito boa, cara. Não sei se eu dou uma melhorada agora. Vem lá, faça uma olhada! Uma boa arma faz o melhor parceiro! Deixa eu ver o que é que dá para personalizar... Mira! Não! Hum, como você deseja, há uma metade standard para escolher carregos. A guardia e os carros, e a espelha na cabeça e algumas para trás. Claro! Mais do que eu não tenho proteção! Então... Você acha que um dia, nós poderíamos voltar para a frente? Eu nunca vi um cara. Eu nunca vi um cara. Só vi as fotos. E aí, como você está, Artyom? Como você está, Artyom? Come in, senhor. Você está listo para começar? Boa. Você provavelmente ouviu que a nossa station está criando uma aliança com Riga. E aí? Nós enviamos eles um par de carros com carregos humanitários, algumas armas, algumas armas e algumas miscelares. Esse é o cargo que você será procurando. Não é muito longo prazo, e não deve ser tão difícil. Artyom, uma coisa antes de você ir. Eu vejo que você olhe para o Hunter, mas a ranger de vida é diferente do que a nossa. Eles são rancos, e até violentos por natureza. Não há nada a ser ganado por jogar o heró, então fique claro dos problemas, veja a caravan para sua destinação e venha de casa como possível. Tchau, meu garoto. e as sombras. Acho que eu havia sonhado com Polis, o lendário e magnífico centro do Metro. O centro da nossa civilização durante a minha vida. A oportunidade de realizar esse sonho surgiu quando a estação solicitou... ... Bom, quem quiser ler o resto aí é só pausar. ... Não tem muito tempo não aqui. ... A criancinha, velho. Ok, é isso! Biu, vai. A gente tem aqui em tôm local. Tem caixa em cima. A gente tem aí. A minha cor. Vamos lá. Dê-lhe um pouco de descanso. Não pode ser a caravana. Se juntar na caravana? Boa sorte para você então. Não pode ser. Não pode ser. Dê-lhe o Citar Tum, e o Eugênio. Dê-lhe esse. Ninguém esquece de alguma coisa? Sua, você tem seu equipamento? Vamos lá. Ei, galera, vamos para Riga? Sim, nós estamos. Poder eu pegar um bairro? Claro, mas não tem freerides. Você tem que pegar o lever algumas vezes. Eu posso fazer isso. Vamos lá. Que legal, não é? Não é? Eu não vou voltar para a minha estação. Ele me preocupou que eu não dê-lhe a verdade. Eu não iria para trás da Riga. Mas o Hunter estava dependendo de mim Se inscreva no canal